Tudo o que fizemos em Arraial da Ajuda, as melhores praias, os mirantes mais incríveis, centro histórico, rua Mucuge, restaurantes, hospedagem e mais muitas dicas que você só vai ver aqui. Já é inscrito no canal? Então se inscreve e ativa o sininho. Nos vídeos anteriores mostramos todo o nosso roteiro por Caraíba, que foi onde iniciamos nossa viagem. De lá seguimos de ônibus até Trancoso e agora estamos indo para Arraial da Ajuda. Viemos de vã e a viagem dura em torno de 50 minutos. A passagem foi R$18,00 por pessoa. Fizemos o check-in na nossa hospedagem e já fomos passear para conhecer o centrinho e as ruas mais famosas. Estamos aqui no centrinho histórico de Arraial da Ajuda e essa é a igreja de Nossa Senhora da Ajuda. Olha que linda. Deixa eu ampliar. Acabou de ter missa, por isso que tem tanta gente aqui fora. Mas ela é bem iluminada e ali atrás é onde fica o mirante das fitinhas, que dá para ver o mar também. No centro histórico tem as famosas lojinhas coloridas, que rodeiam a praça com muito artesanato e souvenirs. Essa é a famosa Rua Broadway, onde você encontrará muitos bares, restaurantes e barraquinhas vendendo comidas e bebidas típicas. E terminando a Rua da Brodo, e aqui que fica pertinho do centro histórico, a gente vira aqui e já começa a Rua do Mucujê. Vamos fazer um tourzinho ali para vocês conhecerem também. Restaurante Cantinho Mineiro, eu vou filmar os preços para vocês, que são bem bons aqui na Rua do Mucujê. Filé de frango a R$ 32,90, carne de sol, filé mignon, vários preços que são bem atrativos aqui comparado aos outros restaurantes da rua. O Beco das Cores é uma travessa da Rua Mucujê, um beco muito charmoso e animado, com opções de barzinhos e restaurantes. E, incrivelmente, nesse dia que fomos, estava mais tranquilo, mas geralmente ele fica bem cheio. A Rua Mucujê é perfeita, que lugar maravilhoso. Só conhecendo mesmo para entender por que ela recebe o título de Rua Mais Charmosa do Brasil. É um passeio delicioso e obrigatório para fazer todas as noites em Arraial. E para o nosso jantar, escolhemos o Lê Restaurante, que fica na Rua Mucujê. E a nossa escolha hoje foi pizza. Pedimos o tamanho médio, que vem seis pedaços, metade calabresa e metade margherita. Vamos ver se ela está boa, a cara está ótima, né? Muito boa, mas está bem encheada. É, está linda. Ambiente bem gostosinho e aconchegante. A nossa conta deu R$ 67,00. Vou mostrar para vocês o roteiro que nós montamos para a nossa viagem. Aqui tem toda a logística para a sua locomoção, as principais atrações, os melhores passeios e praias, restaurantes e tudo o que você precisa saber e conhecer em Caraíva, Trancoso e Arraial da Ajuda. Tem todas as informações, como endereço, horários e também as redes sociais. Clicando nos ícones, você já vai direto para as páginas. Quer ter uma viagem ainda melhor? O link está na descrição do vídeo. Clica lá e saiba mais. Bom dia, bom dia! Já estamos em Arraial da Ajuda. Nós chegamos ontem à noite por aqui. Já curtimos, aproveitamos o centrinho. Vou mostrar para vocês. E hoje, já vamos iniciar nosso dia. Tomamos nosso cafezinho da manhã, vamos para a praia, mirante das fitinhas. Bora acompanhar toda a nossa estadia aqui por Arraial da Ajuda, que ontem à noite já nos surpreendeu. É um lugar incrível. E essa é a igrejinha de Nossa Senhora da Ajuda de dia. Olha que linda! E ali atrás dela fica o mirante, famoso mirante das fitinhas com vista para o mar. E aqui de frente é a praça, ó. Esse é o centro histórico. Várias casinhas coloridinhas, lojinhas, restaurantes. E olha que vista incrível nós temos aqui do mirante das fitinhas. Deve ficar ainda mais lindo o mar, hora que o sol está batendo em cima, que fica bem verde em água, mas está com bastante nuvem hoje. Olha o tanto de fitinha que tem aqui. E também tem esse mapinho, ó, para você se situar das praias, onde dá Porto Seguro, a Baus, Prageraçaí, pelos pescadores. Nós vamos conhecer esse lado aqui hoje, que fica ali para a direita. Praia de Mucujê, Parra, Chupitinga, Lagoa Azul. E nós vamos até ela. Chegamos, a primeira praia é a do Mucujê. E aqui bem na entrada, ó, já tem um lugar que vende coco a R$ 3,00. Um é R$ 3,00. E não sei mais o resto, que também é apagado. Olha a diferença de quando a maré está baixa, ó. Hoje a maré está bem baixinha. Então se formam aqui, né, umas piscinas naturais. E o mar está bem claro. A gente vai indo para as outras praias lá da ponta. Essa é a praia do Mucujê. Depois é a do Parracho. E depois é a Praia da Pitinga. Fica aqui para o canto direito. Mas só para mostrar para vocês a diferença de uma maré alta e da maré baixa. E a praia do Mucujê, ela é uma das principais aqui. Ela é a mais cheia. Tem mais opções de quiosques, restaurantes, ó. Vocês podem ver que ela já está até mais lotada. Ela tem mais infraestrutura. E por consequência disso, ela fica mais cheia também. Olha que linda a cor do mar e como ele fica bem piscininha na maré baixa. E na orla da praia, tem vários beach clubs e restaurantes. E o bom de fazer essa caminhada na maré baixa é que a areia agora está bem durinha. Porque você faz uma caminhadinha da Praia do Mucujê até as outras praias aqui. Então, se a areia está fofa, fica bem mais complexa essa caminhada. E porque a areia tem um nino, ela é meio que tombadinha, né? Então, fica mais difícil andar. Então, além de ter esse privilégio, essa vista maravilhosa na maré baixa, que o mar fica lindo, com essas piscininhas naturais, você consegue pegar areia mais durinha. E chegamos na Praia da Pitinga. Olha que visual lindo. As falésias, esse lago e esse marzão. E mais para o final da nossa caminhada, ficam as falésias. Inclusive, nós iremos subir para ter uma vista panorâmica da praia. Pense em pessoas que andaram nessa viagem. Caraíba, Trancôsia, agora aqui em Rael da Juta. Mas está valendo muito a pena. Lugares incríveis. Então, estou fazendo tudo isso e ainda fazendo todos esses conteúdos para compartilhar com vocês e te ajudar na sua viagem. Você já se inscreveu no canal? Se inscreve aqui, por favorzinho. Isso me ajuda muito. E para poder subir as falésias, você vai vir seguindo reto. E você vai conseguir enxergar esse caminhozinho aqui. Bora! Esse é o caminho. Vai subindo aqui. E olha que linda a vista, como vale a pena. A gente tem uma vista aqui de cima, a lagoa que eu mostrei lá embaixo. Toda a extensão da praia, que vai até lá no final. E quanto mais pra lá a gente vai indo, mais vazio vai ficando. Mais deserto são as praias. E olha como é grandão aqui em cima. Muito lindo. Vale a pena. Ó, tem um pessoal subindo ali. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Onde a gente passou. Estão vendo? Só ir com bastante cuidado. E que dá para ver. Dá para subir. E na hora que voltamos, a maré já estava alta. Olha a diferença do mar. Essa é a pousada que nos hospedamos por lá. A pousada Manacá. Vou mostrar um pouquinho dela para vocês. E bora para o tour da nossa hospedagem aqui em Arraial da Ajuda. Olha que lindo esse quarto. Vamos começar aqui por essa sacada. Está um dia tão lindo, arejado. Esse ventinho gostoso, ó. Então nós já temos uma rede aqui. Essa vista maravilhosa, muito verdinho, muita natureza. Lá para o fundo fica a piscina, que eu vou mostrar para vocês também. A piscina é incrível. Vocês vão amar. E agora aqui o quarto, ó. Que tem ar-condicionado. Uma cama grande, bem confortável. Travesseiros. Aí aqui tem mais travesseiros, se a gente quiser. Esse cantinho para pendurar as roupas, cabide. Um guarda-chuvão. Temos um cofre, frigobar, televisão. Aí aqui tem wi-fi, TV a cabo. E vamos conhecer o nosso banheirinho. Espero de corpo inteiro. Vocês sabem que eu amo, acho muito importante. E o banheiro bem grandão também, ó. Já tem as toalhas, toalhas de corpo, toalha de rosto, secador de cabelo. E aqui, ó, champuzinho, sabonete. Maravilhoso. O quarto é bem amplo, bem arejado, tudo limpinho. Muito organizado. E deixaram até um mimo aqui para a gente, umas cocadinhas. Ai, que delícia. Vou ter que fazer o favor de comer isso. E olha que linda aqui a pousada. Tem muito verde, muita plantinha, natureza. Aqui as indicações, ó. Restaurante, piscina, dos apartamentos. Uma fonte. Olha que linda. Olha que linda. Agora lá o fundo fica a piscina. Bora lá conhecer? A piscina fica ali no fundo. Inclusive, aqui é onde é servido o café da manhã. É um restaurante também que eles servem refeições. E vamos ver essa vista maravilhosa. Olha isso, gente. Que vista incrível. A pousada serve café da manhã e ele é delicioso e muito completo. A nossa experiência foi incrível. Super recomendo. Já se inscreveu no canal? Então se inscreve. É só clicar, é rapidinho. E isso me ajuda demais. Voltamos para jantar no restaurante Cantinho Mineiro, que fica na rua Mucuge. A comida, uma delícia e o preço excelente. Pagamos R$ 68,00 para duas pessoas e era muito bem servido. Bom dia! Nosso último dia por aqui. Vamos aproveitar e conhecer mais uma praia. Uma praia que fica perto aqui da nossa pousada, que é a Praia dos Pescadores. E bora lá. Vamos ver como essa praia é. Agora são nove da manhã. A maré está baixa ainda. Vamos ver se a gente chega lá vai continuar abaixo. A maré hoje está bem baixinha. Olha que lindo que fica. Está com as piscininhas naturais. E olha que louco, né? Tudo isso aqui, o mar está bem lá no fundão. Então está bem legal. E a maré hoje, se eu não me engano, está em 0,1. Então isso é bem baixinha mesmo. O mar está lá atrásão e bem rasinho. E aqui também, não sei se vocês estão enxergando ali os ouriços. Tem vários. E aí sobre estrutura aqui na praia. Onde nós entramos ali tinha um quiosque. Aqui tem mais um. Mas não tem muita coisa na praia. Porém, falaram pra gente que é uma das melhores praias pra você poder comer pescados, comer peixe. Porque é tudo bem fresquinho. Praia dos pescadores, né? Essa é a rua pra você chegar até a Praia dos Pescadores. E bem de frente com ela, fica a igrejinha. Estão conseguindo ver lá em cima? Pra vocês se localizarem, a entrada da praia, que é bem ali, fica do lado do Eco Park. Que é um parque muito legal, tá até escrito ali, ó. Eleito o quarto melhor parque de diversão e aquático do mundo. Ele é bem grandão. E agora na volta nós vamos pela escadaria. São 265 degraus, vou confirmar, escrevo aqui pra vocês. Ali é a fonte de Nossa Senhora da Ajuda. E ela é toda desenhada, olha que linda, com ladrilhos. Bora, subi. Pra vocês situarem, então, aqui a escadaria que nós subimos. Aí a gente sai aqui no Mirante e ali tá a igreja. Passando pra lembrar vocês que o nosso roteiro completíssimo está disponível aqui na descrição. Só clicar no link. Então tem tudo, tudo, tudo. Todos os passeios, restaurantes, praias, tudo que a gente fez, conheceu. E muito mais, tá? Tem várias outras indicações bacanas também que a gente não foi, mas que eu super recomendo. Então tem horário de funcionamento, endereço, tudo, tudo que você precisa pra sua viagem ser assim. Maravilhosa e você tem uma experiência incrível. Clica no link. Passamos o resto do dia aproveitando a nossa hospedagem com essa piscina maravilhosa. E chegou a hora de dar tchau. Pegamos uma voa até a balsa, pagamos 5 reais por pessoa. Bora seguir pra Porto Seguro, que é onde vamos pegar o nosso voo. No próximo vídeo, vou compartilhar com vocês todos os gastos que tivemos nessa viagem. Tudinho mesmo. Passagens aéreas, hospedagens, alimentação, passeios, tudo. E pra fechar a viagem, antes da gente ir pro aeroporto, a gente tinha um tempinho, pegamos um Uber e viemos até o centro histórico ali da balsa. Em vez de ir direto pro aeroporto, a gente veio aqui pro centro histórico. De Porto Seguro. De Porto Seguro. Pra gente ver, essa parte aqui tem a igrejinha, tem o mirante. Aproveitar, né, gente? A feirinha, as coisas, eles já fecharam todas, porque agora já são quase 5 horas. Mas, vamos ver, deixa eu ficar sentado lá no aeroporto e a gente tá aproveitando. Ali fica o marco do descobrimento do Brasil, a igreja e o museu do centro histórico. E ali, ao fundo, o mirante com o letreiro de Porto Seguro. E aqui, um pouco mais pra frente, também tem, ó, o mirante das fitinhas, marzão de fundo. Tá lindo o pôr do sol ali atrás. Cinco minutos depois que eu gravei, esvaziou e ficou só a gente lá. Encontramos essa barraquinha e foi onde eu comi a melhor cocada da viagem toda. Inclusive, com os melhores preços também, 5 por 20 reais. Fica de frente pro mirante das fitinhas. Isso, agora estamos no aeroporto. Acabou nosso passeio, né? Bora embarcar. Pra casa. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa viagem com a gente. Que as minhas dicas, o nosso roteiro seja muito útil pra vocês. Lembrando que aqui na descrição tem vários links que são super úteis pra transformar a sua experiência aí na sua viagem. Links que vão te ajudar. E principalmente o link com o nosso roteiro completo. E além do nosso roteiro completo, mais muitas outras informações que vão te ajudar e agregar muito na sua viagem. Com mais opções de restaurantes, passeios, enfim. Completíssimo. Clica lá e dá uma olhadinha. Um beijo. Até a próxima viagem. E não se esquece. Já se inscreve no canal. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Tudo. E se você gostou do vídeo, me conta aqui nos comentários. Tchau, tchau.